Então hoje amados, estamos aqui no capítulo 3 do livro, perdão capítulo 2, e está falando sobre a natureza da igreja. Os irmãos viram como que os pais batistas olhavam para a igreja e como assim eles a definiam, e foi à luz da confissão de fé, que quem compõe a igreja é justamente os eleitos de Deus, aqueles que foram salvos em Cristo, chamados por Ele, e somente estes, aqueles que eram batizados também. Nós vimos a questão do pacto de membresia, que algumas igrejas adotavam, outras não, achavam que apenas a profissão de fé e o compromisso verbal era suficiente. E agora nós falaremos um pouco mais sobre essa membresia e também disciplina eclesiástica. Como que ocorria naquela época, século XVII, século XVIII também, como que os primeiros pais batistas, eles administravam essa questão da membresia, para se tornar membro como que era, quais os critérios que eles adotavam, e para excomungar a pessoa, excluir da igreja. Isso existia, não existia? Então veremos aqui dados históricos, conforme o livro aí, que os irmãos já sabem, Edificação e Beleza, James Henningham, e vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, seguindo aí o estudo, o slide, a membresia. As igrejas são constituídas por membros, e o procedimento para receber novos membros foi definido de maneira muito cuidadosa, aí abre aspas, isso aqui é um trecho da confissão de fé. Os membros dessas igrejas são santos por chamamento, isto é, eles apresentam provas de sua profissão de fé em suas vidas. As igrejas adotaram meios criteriosos para lidar com a admissão de possíveis membros. Então, só uma pausa aqui rapidinho, manda o link lá no grupo, já mandou? Obrigado. Olha os critérios, né, para ser membro a grosso modo, veremos mais detalhes para frente. A confissão vai dizer, os membros dessas igrejas, ou seja, locais, são santos por profissão de fé em suas vidas. E aí eu quero que você pense agora um pouco fora da caixinha, quero que você pense como um pastor. Como que eu vou trazer essa frase da confissão para a realidade? Como é que eu vou aplicar essa frase, por exemplo, na vida do Gessé? Os membros dessas igrejas são santos. Como que eu vou verificar se o Gessé realmente é santo? Separado por Deus. E eles apresentam, então, provas de sua profissão de fé em suas vidas. Aonde que eu consigo essas provas na vida do Gessé? Então, aí o irmão já tem que começar a pensar. Tem pessoas que nos visitam e desejam se tornar membros. E isso aqui é para nós, porque seguimos a mesma confissão. Como que eu vou constatar e de maneira que eu tenha menos chances de erro? Então, não pode ser uma análise tão superficial. Como que eu vou constatar se realmente fulano é santo? Chamado por Cristo. E eles adotaram meios criteriosos para isso. processo de membresia. Processo de membresia. Geralmente, se os candidatos não fossem membros de nenhuma igreja, eles eram apresentados ou recomendados à igreja. Então, o pastor fazia isso. Trazia para a igreja. como um todo. Era pedido a eles que dessem testemunho de sua experiência cristã. Como que ocorreu a sua conversão? Fale aí sobre o seu testemunho cristão. Interessante que os irmãos verão, no encerramento do evangelho de João, ele diz que escreveu todos esses relatos e é testemunha daquilo que escreveu. Ou seja, ele vive aquilo que ele próprio escreveu. Então, amados, a pessoa precisa dar esse testemunho, esse martúrio. E eles falavam para a igreja. Geralmente, diante de toda a igreja e em circunstâncias incomuns, perante um grupo de pessoas que representavam a igreja. A igreja pode, por exemplo, montar uma equipe, dependendo do número da igreja, quantidade de membros. E essa comissão será ordenada pela igreja para avaliar essas questões de novos membros. Isso pode acontecer. Em alguns casos, alguns irmãos eram enviados às casas. Presta atenção no que está em amarelo agora aí. Alguns irmãos eram enviados às casas desses candidatos, bairros e patrões dos candidatos para averiguar a genuinidade da profissão de fé e se ela era exercida na prática. Então, alguns membros eram enviados... Onde você trabalha? Eu trabalho lá na... Qual o nome da sua empresa? Vitraça? Vitraça? Vitaza. O Zé trabalha lá na Vitaza, quer se tornar membro aqui na IBR Mugidas Cruzes. Ele diz, Zé, ele vai lá na empresa dele, fala com o chefe dele, pergunta como é que é ele no trabalho, se ele chega no horário, se ele dá bom testemunho. Aí eu pego, Ju, agora você vai lá onde você mora? Eu moro ali na Praça do Habibes, apartamento tal, prédio tal. Então, você vai lá, bate nos vizinhos, pergunta para o porteiro se ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, se ele é educado, se ele trata bem as pessoas. Olha só. Aí as pessoas falam, né? Nossa, para entrar lá na igreja do pastor André, é quase que impossível. Acho que eu não mandei ninguém na sua casa, nem no seu trabalho ainda, né? Ainda não. E aí? O que os irmãos acham? Muito criterioso? Muito rígido? Os membros da igreja poderiam levantar objeções contra os candidatos. Ó, eu fui lá no trabalho dele e não recebi boas recomendações, não. Mas se tudo estivesse em ordem com o candidato, então ele seria recebido. Se alguma objeção fosse feita ou se algum impedimento fosse levantado pelos membros, o ingresso da pessoa à membresia da igreja poderia ser adiado ou recusado. Então esse era o processo de membresia na maioria das igrejas batistas particulares da Inglaterra. Então, irmãos, percebam, por que era tão assim rígido? Talvez para muitos. Para mim não, para mim depende da sua visão. Sobre o que eles estão querendo com isso. Lembra-se que a definição da confissão de fé é os membros dessas igrejas são santos por chamamento. Como que eu vou adquirir provas disso? Quem é a igreja de Cristo? É composta de quem? A palavra diz o que? De quem compõe a igreja de Cristo? Pessoas salvas. Pessoas que possuem frutos de arrependimento. Não, não é pessoas perfeitas. Não, mas pessoas que conheceram o Evangelho e estão sendo trabalhadas e transformadas por Cristo. Pessoas que reconhecem seus erros. Pessoas que têm humildade. Pessoas que buscam a Cristo. Como que eu vou adquirir provas nessas coisas? A não ser olhar para a prática. Olhar para a família. Olhar para os filhos. Olhar para a esposa. Olhar para o trabalho. Vizinhos. Tudo que rodeia ele. Se você chegasse lá na época de Noé e perguntasse para o vizinho de Noé. Como que Noé é? Como é que é Noé aí? Ele dá bom testemunho? Ele cuida da família? Como é que você enxerga aí o seu vizinho? O que é que ele falaria? Olha, constantemente. É até chato. Ele fica pregando o Evangelho para mim aqui. Pregador da justiça. Opa. Isso é válido. Ponto para Noé. E nós? E as igrejas de hoje em dia? Ah, quero ser membro. Ah, legal. Pode assinar esse cartão aí. Ô, secretário. Coloca o nome dele aí. Nem sabe a procedência da pessoa. Transferência de membros. Aí o próximo slide aí. Slide 53. Então, foi tratado a pessoa que vinha não de uma igreja, né? Mas, assim, queria se tornar membro. Digamos que do mundo para a igreja. No caso de transferência de membresia, as circunstâncias eram um pouco diferentes. Os membros da igreja distante poderiam ser recebidos mediante a apresentação de uma carta de recomendação de sua igreja de origem. Quando essa carta não estava em mãos, se enviava um comunicado à igreja distante a fim de averiguar a situação do indivíduo. Quando essa carta não estava em mãos, então, eles buscavam informação. Relatando-se exemplos de pessoas que foram recebidas provisoriamente para a membresia enquanto se aguardava a chegada de uma carta enviada pela sua igreja de origem. Ou se o indivíduo declaradamente não fosse fixar residência permanente nas proximidades da igreja. Porque tinha pessoas que talvez fossem itinerantes, né? E estivessem ali para congregar ou apenas para passar um período. Mas veja, você pode ficar provisoriamente, a gente precisa de uma referência. Hoje em dia, amados, nós temos a comunicação muito mais facilitada do que na época. Que eram cartas. Hoje, uma mensagem de WhatsApp, eu me comunico com uma pessoa lá nos Estados Unidos, em frações de segundos. E, incrivelmente, muitos pastores não têm essa prática. Ah, eu estou vindo lá da igreja batista reformada de Francisco Morato. Ah, é? Então está bom. Pastor Josué, está vindo aqui fulano tal, como que foi a estadia dele ou a membresia dele? Eu preciso de referências. Olha, rapaz, esse camarada aí deu trabalho, hein? Esse camarada aí passou por um processo disciplinar, saiu aqui em rebeldia da igreja. Aí, o que eu vou fazer? Receber ele na minha igreja? Falar, fulano, pela sua vida cristã e para que você possa cultuar livremente ao Senhor de boa consciência, retorne lá para aquela igreja de onde você veio. Resolva as suas coisas. Se arrependa disso que você está fazendo. E depois você volte para cá, se assim for. O que acontece hoje em dia? A pessoa briga com uma igreja, briga com um pastor, muda de igreja, é recebido, não se pergunta o que aconteceu, ele fica lá, daqui a pouco, por ele ser rebelde e não ser tratado, ele vai dar problema de novo, ele vai romper com aquela igreja, ele vai para outra, vai para outra, vai para outra e assim fica. Mas quem que é o culpado também por detrás disso? Claro, a própria pessoa tem culpa, mas principalmente os líderes eclesiásticos, que não se preocupam com o corpo que é santo. Então, tudo, o parâmetro geral para esses critérios, esses métodos aqui de receber membros, é a santidade da igreja. Agora, se eu tenho um parâmetro da igreja como ela não sendo tão santa assim, logo, meus critérios serão baixos também. Agora, se eu enxergo ela da forma que ela é descrita na palavra de Deus, aí eu vou ter um cuidado maior. Então, amados, quando a igreja de origem é próxima, determinados irmãos poderiam ser enviados para investigar o caráter de cada interessado. Se é próximo, por exemplo, em São Paulo, aqui ainda, Felipe, pega seu carro, deixa pôr gasolina, vai lá na igreja dele, vai ter culto tal hora, entra, pergunta quem é membro lá, fala com o pastor e fala com os membros, pede permissão para o pastor, claro, você vai sair lá, entrando lá como intruso, fala com o pastor, pede permissão, fala sobre fulano e traz essas informações para nós. Olha só o cuidado. Olha só o cuidado. Então, amados, eu diria que nós estamos até aquém realmente da prática batista da época. e podemos sim melhorar essa questão. Felipe tinha falado até de pedir certidão de casamento. E tem sentido? Total. Porque qual é o índice de divórcio? Ah, sou casado com a minha prima. Opa. Ah, eu sou casado com um parente consanguíneo. Quem é essa pessoa? Pode falar. Qual é a igreja? É? Aí. Na Deus e a amor pedia. Vocês verem, hein? Olha lá. Está vendo? Então, assim, porque hoje o índice de divórcio, como eles estão tratando o casamento na sociedade, principalmente no Brasil, é de uma forma totalmente banalizada. Então, assim, nós temos que ter provas de que a pessoa é santa. De que a pessoa foi chamada por Cristo. De que tem andado em arrependimento. Se é solteiro, jovem, cadê os pais desse jovem? Vou lá na casa da Laura. Vou perguntar para o pai e para a mãe como é que é a vida dela aqui. Dá bom testemunho? É crente? Aí o pai e a mãe condenam. Opa, então não tem condição. Né? Por quê? Porque a igreja é santa. Não é porque o pastor é chato. Não é porque o pastor é rígido. É porque a igreja é santa, irmãos. Quando a igreja de origem era perto, então mandava investigar. Em um caso, a transferência se fez prontamente, pois nossa igreja pertence à mesma associação que a dele. E ela prontamente o entregou aos nossos cuidados. As associações de igrejas por um lado, isso é bom, né? E agora temos, fui convidado, já estou lá no grupo, lá inclusive, para a Associação Batista do Sudeste. Então foi criada uma associação de igrejas do Sudeste. E algo muito novo ainda, está, né? Tem alguns pastores. E isso é bom por quê? Porque dentro dessa associação, nós vamos ter um contato ainda mais próximo. Isso vai facilitar nessas transferências, igrejas. Isso vai facilitar em constatar igrejas que são realmente confeccionais. Porque colocar uma placa que igreja pode ser reformada, qualquer um pode colocar, chegar no cartório lá e colocar essa placa, esse nome. Mas realmente ter práticas confeccionais e estar em comunhão com outras igrejas confeccionais, aí é totalmente diferente. Aí você precisa ter um ponto de testemunho. Você precisa ser reconhecido pelos outros pastores para que isso aconteça. Próximo slide. Denominações diferentes. Como ocorria, então, a transferência de membros de denominações diferentes? Que tinha na época? Não tinha lá os independentes, que eram os dissidentes, John Owen, os congregacionalistas, pedobatistas, mas com um sistema de governo da igreja igual o nosso. Tinha os presbiterianos, tinha os bastistas gerais? Tinha. Como é que fazia, então, quando vinha dessas igrejas? Os membros de uma igreja de fé e ordem diferentes poderiam ser recebidos por transferência em alguma das igrejas batistas que subscreveram a confissão. Então, igrejas batistas confeccionais recebiam pessoas oriundas de igrejas talvez não confeccionais. A igreja de Petty France recebeu uma mulher da igreja independente, de Pinner's Hall. A igreja independente eram os congregacionalistas, mas eram pedobatistas. Recebeu que estava sobre o ministério de Anthony Palmer. A igreja, já agora, de Broadmead, Bristol, aceitou uma carta de recomendação da esposa do seu novo pastor enviada para uma congregação presbiteriana em Londres. Então, veja, como se a Ju, devia estar, não sei, os labores do pastor, mas a Ju, ela redigiu a carta como membro reconhecida e mandou para a igreja. E foi aceita, uma igreja presbiteriana. A igreja de Steventon, Bedfordshire, recebeu uma mulher de uma igreja independente, de Newport, Pagnel. E, veja, irmãos, então, eram feitas essas transições. E mesmo a prática dos batistas gerais poderia ser reconhecida como válida. Pet France recebeu uma mulher por profissão de fé, a qual foi batizada em uma igreja arminiana há muitos anos. Então, os batistas gerais, os anabatistas, em suma, eles batizavam por imersão. O Gessé veio da Assembleia de Deus, foi batizado por imersão. É uma igreja confissional? Não. Mas eu vou invalidar o batismo dele, sendo que teve lá um ministro? Foi feito com a forma bíblica correta? Eu vou invalidar só porque não é uma igreja confissional? Não. Mas, primeira coisa, temos que reconhecer que se é uma igreja ou uma sinagoga de Satanás. Esse é o primeiro ponto. Não sendo, sendo uma igreja imperfeita, com vários defeitos, por que invalidar? Agora, se é uma seita, já é diferente. Se a forma do batismo administrada for errada, não bíblica, com pastoras, por exemplo, aí é invalidado. Aí ele não foi batizado, aí precisa ser batizado. então, essa moça, por último, ela foi batizada em uma igreja arminiana. Não invalidaram o batismo e aceitaram ela. No caso dos presbiterianos, quando vinha para uma igreja batista, certamente passava novamente pelo, novamente não, verdadeiramente, pelo batismo. mas isso aqui é importante para nós, para nos mostrar essa certa catolicidade, para nos mostrar que os batistas não são secretários. Eles olham para as outras igrejas, as igrejas independentes, presbiterianas, e falam, não, eles são nossos irmãos, mas não podemos caminhar juntos em comunhão, por causa das divergências doutrinárias. mas ele não é um ímpio, ele não é um pagão. E no nosso meio aqui nós temos prova disso. Felipe foi batizado Brasil para Cristo. O pai dele é pastor. A forma foi correta, expressou a fé, foi invalidar. Até onde sabemos, a igreja do pai dele é uma igreja imperfeita, sim, mas eles são crentes. Então nós precisamos ter equilíbrio. Ah, todos os arminianos vão para o inferno, porque crê no livre-arbítrio para a salvação. Calma, meu jovem mancebo. Quem opera a salvação é Cristo, não é o livre-arbítrio. Não é a doutrina professada. Quem salva é Cristo. Tá bom? É isso que nós precisamos entender. E a salvação pode ocorrer em qualquer lugar. Deus é soberano. Salvou os ninivitas? Né? Talvez alguns estivessem lá oferecendo culto lá a Nimrod, por exemplo. E foi salvo. Enfim. Próximo slide. As cartas de transferência. Várias cartas de transferência foram preservadas. A transcrição do livro de registro da igreja de Stevenson inclui algumas cartas de recomendação, uma das quais é endereçada em estilo típico, abre aspas, a qualquer igreja de Jesus Cristo que caminha na ordem e comunhão do Evangelho. Elas foram assinadas por vários homens incluindo Samuel Butal, Thomas Redcastle e Hansard Knolles. As cartas trazem o nome da pessoa em questão, falam do seu caráter e recomendam a membresia de qualquer igreja que esteja disposta a recebê-la. em todos os casos o processo de membresia era algo levado a sério no qual as pessoas ingressavam com cautela. A necessidade de regeneração e dos frutos visíveis que acompanhavam requeriam um exame rigoroso dos membros em potencial quando eram admitidos. As expectativas sobre eles eram altíssimas. não eram baixas. Os critérios estabelecidos eram altos. Logo, a expectativa também era alta. Não era algo feito nas coxas como diz o ditado popular. Então, amados, isso aqui traz o dever dos membros, o dever da igreja para nós começarmos a ter mais critérios e sermos mais rigorosos. por que, irmão? Se a gente admite aqui uma pessoa que não tem um bom testemunho, essa pessoa vai dar trabalho para a igreja. Essa pessoa vai começar a andar não em conformidade com o evangelho. Ela vai começar a andar de uma maneira ímpia. E aí você vai chorar para essa pessoa, você vai ter que talvez visitá-la, o pastor principalmente. E aí, dependendo da dureza de coração, vai ter que ser aberto um processo disciplinar. E todo o processo disciplinar os irmãos já presenciaram. É desgastante? Muito. É duro? Traz tristeza? Traz. Vocês já viram isso na prática. Então, se a gente tem critérios elevados, preserva a igreja e preserva até mesmo a nossa saúde como igreja. agora, se negligenciarmos, teremos trabalhos depois. Aí, não podemos. Não podemos. Além de pecar contra Cristo. Porque todo ato negligente para com a igreja dele é um pecado contra ele, porque ele é o senhor da igreja. É ele quem a comprou. Até aqui. Tranquilo? Próximo slide. Responsabilidade dos membros e disciplina da igreja. A responsabilidade dos membros da igreja pode ser entendida de duas maneiras. Por um lado, havia deveres positivos que cabiam a todos os membros desempenhar. Por outro lado, havia sanções previstas contra eles. Então, aspecto negativo. O que ele está querendo dizer? Você tem obrigações, o que você deve fazer, e se você não cumprir, você sofrerá sanções. Caso não vivessem de acordo com os requisitos previstos. Benjamin Kitsch resumiu as obrigações positivas em termos de duas grandes categorias. Então, Kitsch olhou para essas obrigações e ele dividiu em duas categorias. Quais? A relação com o pastor, quais são as suas obrigações com relação ao seu pastor, e nós vimos isso na pregação de quarta-feira passada, o texto de Hebreus, e a relação com os outros membros. Tá? Ah, mas o pastor não é membro também? Sim, mas ele é o ministro do Evangelho. Então, por ele ter obrigações diferentes, você também tem certas obrigações para com o seu pastor. Assim como você tem para com os outros membros da igreja. Então, veja, com relação ao pastor, cada membro possui oito deveres. Olha só como ficou os deveres para com os pastores. Oração, então os membros devem orar pelo pastor, e isso, segundo as cartas hebreus, é algo no imperativo. Você deve fazer uma obrigação que você tem como cristão, como membro de uma igreja, orar pelo seu pastor. Segundo, estima reverente, ou seja, você trata com honra seu pastor, você tem ele em autoestima, você é reverente com ele, tá? Não displicente, não fala de qualquer forma, você o respeita, honra. Terceiro, submissão, você recebe seus conselhos, você ouve o que ele fala, você acata a palavra que é anunciada, tá? Desde que seja a Bíblia, que você já tenha constatado isso. Quatro, defender seu pastor de acusações injustas, mas geralmente o que acontece? Senta na mesa, começa a falar mal do pastor e você participa. Ah, pastor, é isso, isso e isso. É mesmo, né? É mesmo, né? O seu dever é defender seu pastor porque é ministro daquilo que traz o alimento, aí depois senta aí hipocritamente com a cara lavada e quer ficar recebendo alimento. Será que você fala mal do seu pastor? Por que você está indo para onde? Você quer o quê? Da vida? A mesma coisa se você falar mal da sua própria mãe, que te criou, que te gerou, que paga as tuas contas, que te alimentou, aí você fala mal da sua mãe, que desonra é essa? Continua. Quinto, procurá-los para auxiliá-los quando estiverem enfrentando problemas ou tentações. Já fez isso? Por isso que a reunião de oração é importante. Reunião de oração é importante. e eu, amados, por obrigação cristã, devo confessar meus pecados, devo falar das minhas dificuldades, das minhas lutas, devo, tenho por obrigação fazer isso, como cristão. Felipe estava falando que, nas suas aulas, conversando com o pastor, ele disse que muitos escondem seus erros para mostrar um certo ar de perfeição. Eu sou um miserável pecador, irmãos. talvez mais pecador do que você. Como que eu não vou falar dos meus pecados? Como é que eu vou tentar passar uma imagem de que eu sou perfeito? Jamais. Jamais. Então, quando eu passar as minhas dificuldades e tentações, e qualquer outro pastor, não só eu, mas qualquer outro, o irmão deve, por obrigação, procurar ajudá-lo. Procurar ajudá-lo. Seis. Apoio financeiro adequado. Quem sustenta a vida do pastor? É os próprios membros, é a igreja. Porque ele vive do evangelho. Não amordasse o boi que debulha o milho. Por que ele fala isso? Por que esse dito, esse provérbio? Porque os carros de boi é quem aram a terra para plantar o milho. Então, se eles estão envolvidos no trabalho para a plantação do milho, a hora que ele for comer um milho, ah, não, não vou deixar? Vou deixar ele passar fome? Então, o dito proverbial é muito aplicável à vida do pastor, que prepara o alimento, traz o alimento e vive disso. Ah, mas Paulo abriu mão, mas ele fala por boa consciência que ele queria ter. Porque Paulo sofreu acusações de todos os lados. Ah, você não é posto de coisa nenhuma. Ah, você está querendo dinheiro. Então, ele sabia como agir para se preservar. Tá? Mas ele mesmo escreve que o pastor é digno do seu salário. Tá? Então, amados, sustentar financeiramente seu pastor é obrigação da igreja. Sétimo, apoio em tempos de provações. Então, se eu estou sendo preso, se eu estou enfrentando problemas, tá? Aí tem um advogado na igreja, o que ele vai fazer? Vai cobrar honorários do pastor? Vai me defender da melhor forma possível. Vai me visitar na cadeia? Tá? Estou doente, estou enfermo em casa. Vou fazer uma canja aqui, vou levar lá para o meu pastor. Tá? É que é difícil eu falar essas coisas porque eu sou suspeito para falar, né? Aí as pessoas estão falando, pensam que eu estou desabafando, né? Pensam que eu estou... Não, mas isso aqui é diferente. Se é eu, se é o Felipe, se é quem for, o pastor é reconhecido. Seja nessa igreja, em outra igreja, seja onde for. E o oitavo, participação em reuniões convocadas pelo pastor. Então a sua obrigação é estar presente naquilo que o pastor convocar. Se o pastor está te convocando para um dia de comunhão, seu dever é estar aqui. Se o pastor está te convocando para uma assembleia extraordinária ou ordinária, o seu dever como membro é participar, votar. Você deve estar presente porque você faz parte do corpo, não é opcional. Quando você assume o compromisso com a igreja, esse compromisso é de vida, irmão. É o compromisso de vida com a igreja, senão não assume. Ah, primeiro a minha família, depois a igreja. Não. Você cuida da sua família, sim, e você também cuida da igreja. Dentro das suas responsabilidades. Carrega... É igual a provérbios 31. Mulher trabalhava fora? Sim. Mas deixava a casa? Não. Ela fazia as duas coisas. Então faça tudo. o que está sendo imposto. Ah, eu não quero tanto compromisso assim com a igreja. Está muito difícil. Esses oito aí, só com o pastor, imagina com os outros membros. Ah, é muito difícil. Não quero. Então não faça parte. Fica na tua casa. Porque tudo que está aqui, como vocês estão estudando comigo, irmãos, na confissão de fé, tem embasamento bíblico. para tudo isso aqui. Tá? Aí vem a confissão de fé. Ah, perdão, não acabou ainda, né? É... Aí agora vem aqui para com os outros membros. Que ele lista quatro. Cada membro deve submissão à igreja como um todo. O que significa? Exortar e ser exortado. Ser submisso. não só com o pastor, mas também, se algum irmão vier te exortar, você deve receber de bom grado. Tá? Segundo, paz e unidade doce. Paz, unidade e doce concordância. Tá? Então, devemos ter o mesmo pensamento, devemos estar marchando para o mesmo lugar. Então é isso que vai trazer outras coisas, que nem defender o pastor em acusações injustas. Por que você faz isso? Porque estamos no mesmo pensamento. Ah, Dona Rosa, você está negligenciando sua família, está indo muito para a igreja. Né? Aí o outro irmão ouve isso. Ele fala, não, ela está certa. Ela está cumprindo com as coisas. Qual ela foi chamada para fazer, viver em comunhão com uma igreja? Né? Ela está fazendo mais do que a obrigação dela. Por que ela está errada? Ele chama a família para vir para a igreja, ela nunca deixou de chamar, aí eles aindaem também não. Então por que que não estão aqui? Porque não querem. Porque rejeitam a palavra de Deus. Aí por causa disso ela vai se abster também? Então, amados, é essa a questão. Devemos caminhar em paz, unidade e doce concordância. E refutar essas coisas que vêm de fora. Terceiro, disposição de seguir o processo bíblico para resolução de conflitos. o que que ele está falando aqui? Ter disposição para enfrentar qualquer processo disciplinar. Ter disposição para reconhecer seus próprios erros. Se uma pessoa falar, ó, você fez isso contra mim, eu não gostei. Nossa, irmão, nem percebi, desculpa. Vou procurar melhorar. Reconheça o erro, peça perdão, orem juntos. Então deve ter essa disposição. e quarto, imparcialidade no exercício da disciplina. Então quando for para votar, está lá o Mateus aqui na frente sendo disciplinado pela igreja e a Maria como membro, votando. Tem que ser imparcial. Ah, mas é meu filho, ele vai ser excluído da igreja. Se ele está tendo uma conduta, o que que pretere? Uma conduta errada, o que que pretere? A posição bíblica de que acusa ele ou a sua maternidade? o seu lado fraternal como mãe? O que que vem primeiro? E aí? Se a Lorena crescer e começar a se desviar dos caminhos sendo membro aqui, aí o GCE vai ter que votar na disciplina. Aí ele vai colocar o coração de pai? Então a santidade da igreja de Cristo, ela está condicionante se você é pai ou mãe? É isso? Não está. Não tem condicionante para essa santidade. ela é preservada pelo próprio Cristo. Então eu não coloco meus interesses na frente dos de Cristo. Porque ele continuará sendo você pai ou não, mãe ou não, ele continuará sendo santo. E sua igreja continuará sendo santa. E se o meu filho está ferindo essa santidade, eu tenho por obrigação, como crente, defender a santidade de Cristo. Porque ele que ama mais a pai, a mãe do que a mim, não é digno de mim. Você acha que isso não tem aplicação na igreja? Tá, irmãos? Então, ter a família na igreja é maravilhoso, é muito bom. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Mas, se você tiver que atuar como crente e membro de uma igreja contra a sua própria família, você deve fazer. por causa do pecado, claro. Deixar bem claro isso. Então, você percebe que a vida cristã é bem racional. Ela não é emocional. Ela segue as linhas da palavra. Tá? Até aqui, tranquilo? Capítulo 26 da Confissão de Fé vai ser citado agora. A partir do próximo slide. Por quê? A confissão vinculou os privilégios e as responsabilidades de ser membros com a disciplina. As exigências impostas aos membros eram grandes, mas presumia-se que a expectativa de que os membros fossem verdadeiros santos por si mesma implicava em um elevado padrão de comportamento. Os parágrafos 12 e 13 do capítulo 26 que estamos estudando, não chegamos lá ainda, irão falar desses deveres dos membros. Aí eu coloquei ele no próximo slide aí. Parágrafo 12 e 13. Olha o que diz a nossa Confissão de Fé. Tá? E o que você, para ser membro aqui, deve subscrever. Então, você ainda, por estarmos estudando a Confissão de Fé, você pode pular fora ainda. Ainda existe tempo. Tá? Você fala, ah não, está muito duro, muito exigente, essa Confissão de Fé eu não quero. Tá? Veja, parágrafo 12. Com todos os crentes, como todos os crentes, são voluntários, obrigados a unire-se a igrejas locais. Quando e onde eles tiverem a oportunidade de assim fazê-lo. Ah, eu estou de férias, estou viajando. Existe uma igreja local? Vá lá. Não é opcional. Você deve congregar indiferentemente de onde você esteja. Porque isso faz parte inerente da sua vida cristã. Tá? Estava lá em Resende. Fomos lá? Igreja Presbiteriana de Resende. Tá? Era uma igreja local reconhecida de Cristo? Sim. Igreja histórica? Fomos lá, ouvimos a palavra, teve heresia? Não. cantamos salmos, expôs salmos, cultuamos a Deus. Tá? Então, a confissão fala, quando e onde eles tiverem a oportunidade de assim fazê-lo. Então, todos os que são admitidos aos privilégios de uma igreja, também estão sob a disciplina e governo dela. Tá? Ah, eu quero ser membro, mas eu não concordo com esse sistema de governo da igreja. Pode ser membro? Vai contra o que está aqui. Ah, eu quero só ouvir a palavra. Então, você seja um visitante ou na sua casa você acessa o YouTube e fica tudo gravado lá. Assista na sua casa. Pronto. Tá tudo certo. De acordo com a regra de Cristo. Então, quem vai normatizar esse governo da igreja, quem vai ditar as regras, o próprio Cristo e a sua palavra. Não vou fazer um regulamento aqui com as minhas ideias. Tá? Eu vou ter que ter embasamento bíblico para exigir alguma coisa dos irmãos. Décimo terceiro, parágrafo. Nenhum dos membros da igreja que tenha sido ofendido, esse parágrafo eu amei, esse parágrafo eu amei, nenhum dos membros da igreja que tenha sido ofendido, então você, vamos lá, você se ofendeu. Se ofendeu com o pastor, se ofendeu com algum membro, vamos lá. após realizar o seu dever requerido em relação a pessoa que ofendeu, que dever é esse, irmão? Pessoa te ofendeu, que dever é esse requerido? Procurar e falar com ela. Então, depois de ter falado com ela, resolvido isso, olha lá, nenhum, então, deve, após realizar o dever requerido em relação a pessoa que ofendeu, deve perturbar qualquer ordem ou abster-se das assembleias da igreja ou da administração de qualquer das ordenanças. Sabe o que está falando no parágrafo 13 aqui? Os bicudos. Fiquei bicudo. Não quero ir mais para a igreja. Né? A Fabiane falou, não deu bom dia para mim, estou bicudo. Ah, o pastor foi muito duro. Ah, estou bicudo. Não vou para a ceia, não vou lá, não vou mais, não quero mais. Você é menino. Você é criança. Tá? Aí não, ou começa, porque está bicudo, começa a perturbar a ordem da igreja, começa a causar divisão. Nenhum membro deve fazer isso. E continua dizendo, por causa da ofensa recebida de qualquer de seus membros companheiros, mas deve esperar em Cristo e deixar que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja. Quantas pessoas abrimos um processo disciplinar, a pessoa viu que o negócio estava estreitando e, ó, foi embora. Meteu o pé da igreja. Não esperou o processo disciplinar da igreja acabar. Vocês viveram isso? Não, não está bom. Todos esperaram o processo disciplinar acabar? As irmãs se submeteram à igreja. Se submeteram, acabou o processo disciplinar, vimos, analisamos, a igreja aprovou. Elas como membro. Agora, ah, não concordo com isso. Não concordo com como está sendo levado com essa disciplina aí, acho que não deveria ser aberta. Vou embora, vou para outra igreja e deixo o processo aqui aberto. Aí vamos supor que anos depois esse fulano volte para a igreja e queira ser membro. O que acontece? Esquece o que aconteceu? Por isso tem que ter ata. Por isso que os membros têm que estar atentos, principalmente aqueles que são fundadores, estão desde o início na igreja. Aí o fulano bate de novo, quem é você? Ah, eu te conheço, hein? Você não é o fulano lá que teve um problema lá com a fulana, aí ficou aqui, aí foi aberto um processo disciplinar, você rejeitou o aconselhamento e meteu o pé? É, foi eu mesmo, mas eu estou arrependido. Então, veja bem, vamos falar com o pastor. O pastor, olha quem está aqui. Uh, fulano! Quem é vivo sempre aparece, né? Pois bem, vamos revisitar aquele assunto? É, pastor, não queria muito não, mas vai ter que revisitar. para que você fique aqui, você precisa se submeter a isso novamente. E aí é retomado. Mas vocês percebem como a confissão já amarra isso? Isso é bom ou ruim para você? Os rebeldes ficam como com a confissão? Olhando isso aqui? Dá até tique, né? Dá até convulsão. Os rebeldes, né? Dá até convulsão. Desavenças na igreja. Tinha desavenças nas igrejas lá dos nossos pais batistas? Tinha. Como resolvia? Vamos ver. Hansard Knollis uniu as responsabilidades dos membros e o exercício da disciplina. Usando as palavras explícitas do parágrafo 3 e 13 do capítulo 26. Ele argumentou que os membros da igreja não deveriam se separar de suas igrejas nos casos de ofensas ou de exerções. Até que os ofensores fossem submetidos a um tratamento bíblico. E essas ofensas fossem reformadas ou removidas pelas leis da casa de Deus. Ou Cristo removesse o candelabro da igreja. As próprias escrituras trazem exemplos de que doutrinas errôneas e comportamentos corrompidos podem surgir nas igrejas de Cristo. Corinto é um exemplo claro disso. Mas ele não abandonou essas igrejas nem ordenou a nenhum dos ministros ou membros delas que se separassem delas. Há sete cartas em Apocalipse para as igrejas. Um exemplo claro. Cristo ali exorta para que haja arrependimento. Ninguém poderia renunciar a membresia na igreja por qualquer motivo antes era necessário que realmente justificasse tal atitude. Vocês percebem como todo o sistema os critérios de membresia transferência de membro colabora para que não existe esse tipo de atitude de abandonar a igreja deixar o processo disciplinar interrompido. Por quê? Porque tinha esse critério irmãos quem é você? Fulano veio de onde? De igreja tal? Espera aí que eu vou mandar uma carta lá. Espera aí que eu vou mandar um emissário lá. Então se chegasse na igreja e falasse não, ele está indisciplina aqui, ele não não cumpriu, ele não ia ser recebido na outra igreja. Das duas, uma, ou ia para o mundo, se enredava para o mundo e ficava desigrejado ou ele se voltava para a igreja se submetia ao processo ao tratamento e aí sim seguia sua vida como crente. Agora por que hoje está desandado? Porque ninguém mais tem esse cuidado. Acontece nas igrejas reformadas? Sim. Teve um caso que aconteceu na igreja disciplina na igreja de Francisco Morato e a pessoa saiu de lá e foi para a igreja de São Paulo e foi recebido e não teve comunicação. Está certo? Existe ética pastoral nisso? Não. Existe cuidado com a igreja de Cristo? Não. Está errado. Então as associações podem nos ajudar a isso desde que haja um critério realmente nessa associação. Então as igrejas estando unidas e facilitando mas isso acho que é independente de associação. Eu já mandei por exemplo Israel quando veio para cá eu mandei uma mensagem que nem foi respondida mas eu mandei para o pastor que era dele. Estou recebendo o irmão Israel eu gostaria de saber sobre o testemunho dele como que foi visualizou lá nem me respondeu. Para mim é um coitado. Falta de educação falta de compromisso com a igreja porque só a igreja dele então é a igreja de Cristo então enfim os pastores estão se perdendo nisso irmãos. Disciplina slide 60 Os casos de disciplina são um dos registros mais comuns preservados nos livros de registros das igrejas e agora os irmãos vão regalar os olhos as igrejas estavam constantemente preocupadas em assegurar que seus membros vivessem como deveriam separados do mundo e em santidade a Deus tá a pureza na congregação era uma característica essencial para nós já estudamos qual o tripé da igreja? a pureza é uma delas então isso é um pilar fundamental para nós? sim se a assembleia era um templo de Deus e se a adoração é realizada na presença santa de Deus o pecado não poderia ser tolerado mas antes o ser descoberto ao ser descoberto ele tinha que ser confrontado parece ter havido três níveis da disciplina da igreja suspensão separação e excomunhão então todo o processo disciplinar e os irmãos vão ver que nós temos algo parecido aqui dentro desses três dessas três etapas tá você pode ser muito bem ser disciplinado e estar apenas suspenso você pode ser disciplinado e ser marcado ser separado né e terceiro a excomunhão propriamente dita veremos isso no próximo slide os três níveis segundo o kit primeiro suspensão era o que? era uma medida provisória usada em casos de pecado que exigiam investigação adicional surgiu lá um burburinho de que por exemplo a Laura está se envolvendo com alguns incrédulos opa aí eu vou deixar correr ah é só falação aí participando da ceia né e essas conversas externas continua opa vamos suspender vamos agora analisar vamos mandar pessoas vamos conversar mas por enquanto você está de uma maneira ali suspensa tá suspensa talvez das suas obrigações né nós estamos analisando isso segundo perdão eu tenho um complemento outras igrejas a usaram como uma remoção temporária de privilégios visando uma demonstração de arrependimento então a igreja fazia isso para que a pessoa sentisse alguma coisa opa né por exemplo pessoa sempre servindo a igreja né escala de doce escala de 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 cantina servindo a igreja em si né camarada pregava opa a partir de agora você não faz mais isso por quê porque tem algumas conversas sobre você tem alguma coisa acontecendo aí que está manchando o seu testemunho que a igreja precisa analisar então essa essa pessoa ela sofre alguma sanção ela é suspensa de alguma coisa tá segundo separação era uma punição decretada contra um membro desordenado e implicava em duas coisas um uma admoestação ou advertência pública seguida de um prazo suficiente para permitir a demonstração de arrependimento tá segundo caso a admoestação fosse ignorada a igreja restringiria sua comunhão com o ofensor embora ainda o considerasse como membro ou seja não participa da ceia tá traz a pessoa pra frente da igreja ela é admoestada na frente da igreja tá bom e ela é separada ela é marcada e entende-se também que essa pessoa rompeu com a comunhão da igreja não está andando porque o que nos une a palavra e se a pessoa está andando de forma contrária às escrituras ela continua com comunhão com você ela não tem comunhão com você pode participar da ceia não pode participar da ceia tá quer falar alguma coisa então o segundo passo aqui era separação dessa pessoa e terceiro né a excomunhão consistia em um ato final era a expulsão da pessoa culpada da igreja para que ela fosse entregue a satanás a pessoa excomungada não era mais considerada um crente mas era vista como um pagão ou publicano tá então aqui já é o passo final lá de Mateus 18 pessoa era realmente retirada do nosso meio que os irmãos já conhecem tá então assim pela vivência dos irmãos nesses três anos de igreja vocês já viram que talvez os três modos aqui né de disciplina já foram empregados os três modos então não é algo novo que eu inventei da minha cabeça também tá é algo que vem sendo uma prática dos batistas nos primeiros casos de disciplina dessa igreja eu fiquei meio na dúvida né eu falei e aí como é que eu vou e eu perguntei para outros pastores e eles falaram não quando acontece isso é isso segue isso faz isso né motivos de disciplina as igrejas praticavam essas formas de disciplina regularmente mas parecem terem atuado sempre com espírito de mansidão e uma preocupação genuína com a restauração do ofensor isso é muito importante isso é muito importante a disciplina não é só para apontar o erro a disciplina eclesiástica é para trazer para perto é para tentar restaurar aquela pessoa trazer para ela a consciência cristã que talvez pelo pecado esteja cada vez mais nebulosa tá a gente nunca inicia um processo disciplinar com o desejo de já excluir não vamos tratar você precisamos de tratativas você precisa enxergar o seu erro você precisa entender que você está quebrando a comunhão com a igreja então é esse é o sentimento sempre irmãos de trazer quando uma pessoa rompe com isso ela está abrindo mão de qualquer ajuda ah eu tenho vergonha não você não está não é vergonha você não está querendo ser tratada ou tratado tá então enfrentar um processo disciplinar é como você ir no médico e falar a partir de hoje você tem que tomar esse remédio você precisa entrar num tratamento para que você seja curado a disciplina é a mesma coisa Deus instituiu isso para preservação do seu povo tá Paulo fala em 1ª 45 entregue para satanás para que a alma seja salva ou seja inclusive essa exclusão também serve como tratativa de Deus tá os livros amados de registro das igrejas estão repletos de exemplos dos assuntos pelos quais os indivíduos eram colocados sob vários níveis de disciplina entre os pecados para os quais a censura era necessária estão eu quero que você fique atento tá se você está enquadrado em algum desses a negligência na participação das reuniões da igreja esse é um os conflitos interpessoais brigas os bicudos né a negligência ou o abuso da família tá maridos que estão negligenciando os cuidados mulheres estão fazendo isso o casamento com um descrente porque pode ser levado para o outro lado né a parte crente pode começar a abrir mão das suas obrigações cristãs por causa da parte ímpia tá então isso já ocorria lá é um dado histórico a quebra de um compromisso matrimonial sabe aqueles lá que eu estou mostrando para vocês aí o que eu falei para vocês né se quebrar algum desses aqui está passivo do que disciplina eclesiástica tá Israel acorda um dia e fala não quero mais trabalhar não antes opa peraí isso é o compromisso matrimonial de proveiro lá não aí a antes tem que gritar opa ah é então tá bom pastor acontecendo isso isso e isso Israel vem vamos conversar entendeu então lembre dos seus votos aonde estão os votos matrimoniais suas obrigações bíblicas para o casamento a desobediência aos pais o pai vem e reclama para a igreja não aguento mais meu filho um rebelde a igreja tá bom vamos abraçar ele não vamos tratar vamos tratar a falta de pagamento das contas irregularidades financeiras e falência tá porque é pecado contrair dívidas além do que você pode pagar o que diz provérbios é pecado tá já falei com muitos na igreja resolve sua vida financeira isso é prioridade número um prioridade número um se continuar nessa rebeldia né e a gente fornece ajuda fornece meios por quê porque é pecado não pode permanecer cultuando na igreja santa de cristo tendo essa vida pecaminosa precisa resolver tá veja que isso aqui desde aquela época ah faliu sua empresa faliu por quê a igreja ia ver por que que faliu má administração opa estão vendo que não é brincadeira vocês estão vendo que igreja é séria não é é pra crente é pra pessoas que querem andar em santidade irregularidades financeiras e falência roubo ah fulano roubou é crente da onde é membro lá da igreja do pastor andré lá que sempre que isso fala né igreja do pastor andré né embriaguez viu israel na rua bêbado peraí ano novo tá lá pulando ondinha lá e cheio de champanhe opa é uma coisa errada é uma coisa errada aí né ofensas morais diversas né participação em reuniões da igreja da inglaterra ou em reuniões dos quakers pego lá o Fabiane lá na deus é amor lá pulando girando peraí meu irmão o que você está fazendo na vida né o que está acontecendo heresia teológica Felipe chega lá do seminário ouve lá o liberal e começa a querer falar dessas coisas aqui Felipe vem cá o que está acontecendo está ficando maluco né bruxaria que existia na época ainda existe né minha mãe chega em casa lá que minha mãe cheia desse negócio histérico né é pêndula é o chacra é não sei o que aí eu vou lá é mãe é isso aí mesmo aí eu fico lá com a minha mãe lá fazendo essas bruxarias aí né deixa eu ler sua mão deixa eu ver as cartas aqui agora peraí você é crente o que você é ou em reuniões né visita a um feiticeiro quebra do dia do senhor e muitos outros quebra do dia do senhor é um dos motivos que eram encontrados nos relatos tá então irmãos veja aí se é pra você andar em santidade em obediência a palavra então ande se esforce pra isso na dependência do senhor tá restauração dos membros 63 aí o slide em alguns casos os membros foram plenamente restaurados a membresia após seu arrependimento normalmente era feito algum tipo de exame para assegurar que a confissão e o arrependimento fossem genuínos então amado certamente isso não é feito de um dia pro outro para se constatar realmente que ele está arrependido precisa de um de um tempo né para que não se pense que as igrejas estavam sobrecarregadas com problemas e cheias de membros pecadores as palavras de H. Wheeler Robson a respeito da igreja de Banjo Cripgate devem ser considerados o que que disse Wheeler ele disse durante os 11 anos de pastorado de Stead ele escreveu um livro de disciplina que registra cada caso existente nesse período e isso eu até pensando em casa eu falei nós precisamos ter um livro de disciplina e registrar todos esses esses atos até para não cair no esquecimento e esse livro ficar arquivado aqui na igreja que mesmo se a gente não tiver qualquer membro vai lá pega nome CPF ah você está aqui e sabe que aquele processo já foi aberto até mesmo para casos reincidentes pessoa disciplinada em determinado ato aí depois de novo aí depois de novo opa isso é característico que não se arrependeu né então nós precisamos ter isso é o que o Willer que pegou para citar esse é um alto testemunho de moralidade geral de uma igreja de mais de 100 membros quando consideramos a severidade do escrutínio que praticavam sobre a conduta uns dos outros essa avaliação é sem dúvida verdadeira nas igrejas maiores como Peach France em Londres havia mais pessoas e portanto mais ocasiões para dificuldades contudo aí eu coloquei amarelo aí os indivíduos sujeitos aos casos de disciplina representavam apenas uma pequena minoria do total de membros da igreja porque nós citamos aqui você pode pensar nossa é uma igreja aí que já está numa degeneração não eram poucos casos isolados e você deve pensar por que Roger Hayden afirma que houve apenas um caso de fornicação registrado nos livros da igreja de Broodmead durante um período de 47 anos pouco ou muito muito pouco por que vamos lá por que critério alto critério alto agora se eu me preocupar com a quantidade com essas cadeiras todas cheias e abaixar e para fazer isso eu vou ter que abaixar o critério correto não vou ter aí quantos casos de fornicação roubo não pagamento de contas negligência com matrimônio está entendendo? fora a agressão contra Cristo com a igreja santa então amados 47 anos um caso de fornicação aparentemente os santos visíveis estiveram em sua maioria à altura das expectativas então amados nós temos que ter essa preocupação de admitir membros que nós temos provas e mesmo com as provas às vezes podemos ser enganados mas critérios altos para que a pessoa se torne membro aqui tá é rigidez que seja rígido não tem problema pode falar que é rígido Cristo é rígido Cristo é rígido né pode falar Vitor e já vamos concluir e o bom é que em todos os casos que a gente presenciou aqui na igreja o nosso cuidado aumenta ainda mais é isso vai pegando os pontos que às vezes a gente deixou passar ou algum ponto que a gente não observou digo a igreja como um todo sim sim porque já erramos já erramos muito já erramos exatamente exatamente é isso aí conclusão em resumo a igreja local considerada como um produto direto da obra soberana de Cristo deveria ser uma casa edificada com pedras vivas e não com pedras mortas como diz Pedro os crentes são pedras vivas ou seja regenerados com o Espírito Santo vivendo em arrependimento a igreja é isso e eu não posso mudar isso nem você tá os crentes estavam unidos em um corpo unificado separado e dedicado ao serviço de Deus a sua vocação era celestialidade e esperava-se que manifestassem provas de conversão a fim de serem admitidos e que mantivessem essas evidências durante todo o seu período de membresia não era só constatação para ser membro mas era permanência nessas obras as boas obras a santificação então a igreja ela supervisiona o início o durante e até essa pessoa ir embora para glória para Cristo a relação então amados de intimidade que existia entre os membros da igreja não deveria ser tratado com leviandade e exigia um exame cuidadoso quando o pecado era conhecido ele deveria ser removido e as igrejas levavam seus processos de disciplina até o fim até o fim na raiz da identidade da igreja e de todas as práticas associadas a ela estava o desejo primitivista de cumprir as prescrições das escrituras a inovação e a novidade eram indesejadas e injustificadas essas igrejas examinaram cuidadosamente as páginas da bíblia a fim de fundamentar os seus atos na autoridade celestial e aqui nós aprendemos um pouco mais sobre os nossos pais batizados nossa história de eclesiologia